Agora também o Tadeu, o Cateio Reinaldo Alagoando lá no alto do seu vídeo aí. Quem sabe na bola parada, Diego Serra, olha o lance, que defesa do Diogo! Estádio da UFAO, FAF TV e Maikujo, show de transmissão pra você. Vem o Alex Travassos, cortando o Diego na primeira, chega o Gabriel dando o chutão. Vem na disputa por espaço o Kaique, ganha bem o zagueiro do Muricy, vem o Kika Lagoano, ataque do Aliança, Robson bateu! Desvia na zaga do Muricy. Chega pra fazer o arremesso lateral, apertando por aí o Travassos, Rambo no primeiro corte. Vem o Rambo, vem o Travassos, jogando a bola pra lateral. Deu o Diego pra fazer a cobrança de lateral. Vai daí, Diego, vai jogar na área? É, o Diegão jogando a bola na área aí da equipe do Muricy. Bola em cima do Edmar, cortou, olha o gol! 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 Do Aliança! Sabe de quem? Sabe de quem? Jonathan! O nome da emoção! Gol do Aliança! Depois o Felipe dando um chutão lá pra frente. Vem o Neguinho Paraíba, corta bem o Neguinho Paraíba ali pro Muricy. Vem o lateral direito o Ines. Pressionando lá com o Aldair, que entrou agora, né? O Vitor, o Guilherme Henrique, que acabou de entrar. Boa bola! Chega o Kaique cortando. Que com o Alagoano bateu! Rodrigo Dias, que defesa! Olha a pressão do Aliança! Não esperou. Olha o Rodrigo Mucuri. Trabalhando com o Dival. O Dival bateu pro gol! Pra fora o chute do Dival! Tchau! 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 Tchau!